E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu ia perguntar Mais um vídeozinho, mais um para o nosso querido Na verdade, o primeiro episódio de Jai Sama Espero ter o nome certo Um lançamento aí tardia da temporada, né cara? É, então, é o último da sua temporada E vamos ver se ele é bom, né cara? Uhum, esperançoso para que seja Mas galera, antes de like fortalece aí Para você queira se inscrever e ativar o sininho Se não me ver aqui no canal é muito importante E também, é claro, você vai ter muito benefício exclusivo E bacana, é a gente ter todo o conteúdo do canal antecipado, né cara? Com certeza, é só dar uma olhada aí Para os membros, tem mais de 200 vídeos já prontos Todo dia sai conteúdo novo aí Conteúdo antecipado Comento se vocês darem uma olhada, né cara? Uhum Pessoal que já é membro, a gente fica bem agradecido Muito obrigado pela força que vocês dão Ajuda demais Agradecer em especial o Gabriel e o T-Flash Valeu, tá gente? E vamos lá, né cara? Exato Que difícil pra gente, de verdade Gabriel e o T-Flash Muito obrigado, mesmo de coração E cara, agora sim Sem mais delongas, mano Bora lá? Vamos Tomar uma chinesinha e let's go Membro de mano fortalece demais, velho Tá maluco Mandei Um Dois Três Vai Cara, eu não li nem a sinopse Então não é perda e dá Eu também não É uma elfa, né? Dei pra ver a orelhinha lá Uhum Quer dizer, ela é elfa não, né? Ela tem a orelhinha pontuda Tem Nossa, ó Bagulho Abraço direito Logo em Tenebras Não, a heroína é da história É, depende do lado, né? Então, sim, então Sabe que É que você me fala, mano Cada Cada vilão É o seu próprio herói Na sua história, tá ligado? Aham Nossa, pulou ela, hein? Foi dentro do cristal É Já foi lá, mano Ah, então ela perdeu os poderes, né? Na terra Pois é Nossa, amoleceu Nossa, agora Com a madeira ali Vai apodrecer Desse jeito, tá ligado? Tá ligado Ela pegou pelo menos o colar, né? Sim Não, bagulho estilo, né? Vai que fala É de cara, girl Isso Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon é boa, né? Então Mas tá abrindo num bar Num restaurante, né? É, pô Quem não precisa? É É, tem que ter gente boa, né? Também que por dentro Ela fala um monte de merda Mas por fora Ela tá lá, mano Gente boa É, então Saiu da vida boa, né, mano? Viver no outro lado da moeda, né, cara? Claro Não, tá abrindo num bar Ah, isso, isso, muito bem, muito bom. Ah, é o único que a cidade tem o restante inteiro, velho. Nossa, puxada. Tudo bem que não é muito grande, né, velho? Três mesinhos só, né? Então... Ó, mas trabalho num restaurante, o restante não dá uma comidinha linda? Tinha que ter, né, pô? Já era, já. Tinho... 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 congelou coisa Obrigado. 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 uns bônus incríveis, mano. Ah, isso é muito bem o que você tá falando, velho. Os membros do canal que ficam felizes recebendo mais de 200 vídeos exclusivos, né, cara? Ah, já passamos a escrita vídeos, conteúdo exclusivo conforme o meu edito aí, animes extras, cara, muita coisa bacana, velho, todos os dias, né, mano? É. Tudo antecipado, então esse anime, por exemplo, vai ser primeiro pros membros, depois sai pra galera, a gente tá fazendo a Kamigaki, o Black Clover antecipado, tá vendo? Muita coisa bacana, né, velho? Com certeza, não é, velho? Com certeza, né, velho? É. O famoso paga o aluguel, né, mano? É. Tem que pagar as contas, né? Hã? Fugiu. Então. É, mas a mulher conhece as artes manhã. Engaja, deve ter feito uma fantasia com as vezes, né? Então. Cara, mano, e quem tem que ser problema, meu? Olha aí, walls of Jericho, hein, mano? Rapaz, um golpe desses aí, mano, acaba, velho. Você sabe, né, que esse golpe aí, mano, se pegou desse jeito, não tem escapatória, né, velho? Não tem, não tem. Então. Não sabe, não tem como. Deu um bait. Só que ela vai ter que voltar, né, se a mulher esperar lá, mano. Sim. É, seu barriga, não tem, gente. Seu barriga aí, seu madrugando. Pois é, mano. Pois é, mano. Quanto é que é esse, esse aqui não é abusivo não, esse aluguel aí? Oi? Isso aqui não é abusivo esse aluguel aí, não? Ah, eu acho que não. E aí Caramba, hein, velho? Uhum. Imagina um cara grande pegar isso daí, mano, rapaz. Um cara grande, você diz o quê? Um vilão. Um vilão? Um vilão, né, um cara mal intencionado, passa, ele pegar, mano, o cara vai causar, hein. Sim. Sim. É, aproveita, eu tô ajudando, eu tô ajudando, é bem-vindo. Um vilão, né? Um vilão. Obrigado. 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 É, pô, é fraco. Agora eu não entendi uma parada, tipo, a mulher acha que isso daí é zoeira dela ou será que no mundo ela já tá acostumada com essas paradas, tá ligado? Eu acho que é o misto dos dois, sabe? Eu acho que ela não acredita, tipo, assim, que ela é realmente o que ela fala que ela é, tá ligado? Só que ela aceita meio que esse poder dela aí de modo de forma. Ah. Eu acho, né? Suposição. Sei. Tomei uma semanzinha. Tomei uma semanzinha. Tomei um, tomei um, tomei um, t ponyi um, um... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aham, com certeza. Você curtiu a primeira visagem? Foi legal, cara. Legalzinho de ver. Sim, foi interessante, né, mano? Então. Muito obrigado, cara. Então, muito obrigado, meu destino. E valeu. Falou. E valeu. Tchau.